Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Só pra começar nós vai ter que fazer fumaça Todo clitério, coloque o xandol na taça Se brinde a vitória e quem diria o mãozelo estourando de novo E os pela saco começaram a babar Isso depois de uns dias que eu tava no game Vivendo, sofrendo, atrás tô correndo Às vezes eu mesmo só me surpreendo com a minha própria história Vários progresso externo nesse mundo imenso Só sei o que eu peço, me atrapa a mão Trabalhei a gostosa, trabalhei o que eu sinto agora A felicidade eu mandei buscar Lindo executiva dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar A felicidade eu mandei buscar Fala aí, LK, oi dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar Só pelo beat já dava pra saber né DJ LK Beat autenticado Só pra começar nós vai ter que fazer fumaça Tô do critério, coloque o xandão na taça Tô do critério, coloque o xandão na taça Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacrediteu e agora quer colar Já não dei de cidade, eu mandei buscar Fala aí, LK, foi dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacrediteu e agora quer colar Só perdi 20 e já dava pra saber, né? DJ LK, 20 autenticado DJ LK, 20 autenticado